Olha só, são mais de 3 milhões de pessoas que se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2023. Destes 3 milhões, 100 mil são inscritos aqui do Piauí. Nós vamos acompanhar uma reportagem agora de Solange Souza falando sobre os últimos preparativos. Falta praticamente um mês para a prova. Como é que os estudantes estão se preparando? Vamos acompanhar. Revisões e simulados durante todo o dia. Falta apenas um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Essa reta final é focar em questões, focar em revisões. Eu sempre digo assim, não é só fazer a questão. É fazer a questão, corrigir, analisar erros e catalogar o porquê está errando. É hora de afastar o medo e a ansiedade, mas nem sempre é fácil. Minha experiência no Enem diz que o Enem é complicado, né? Difícil. Os conteúdos são revisitados nas salas de aula. Dúvidas que ainda permanecem são esclarecidas. As horas de estudo são intensificadas. É tudo ou nada. Tereza Cristina está determinada. Minha expectativa para o Enem desse ano é muito alta, porque eu estou me esforçando bastante nesse ano, justamente para poder passar logo no curso que eu escolhi. Concentração, sabe? A ansiedade. Você controla a ansiedade e se concentrar, isso atrapalha bastante. É um bastante desafio. E também revisar os conteúdos, saber quais os conteúdos você está com mais dificuldade. É literalmente uma corrida contra o tempo. As salas de estudo em todo o país estão, assim, lotadas. Concentração máxima dos candidatos. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser aplicadas no próximo mês, nos dias 5 e 12 de novembro. Os candidatos vão ter mais de 10 horas para resolver as questões. De acordo com o Ministério da Educação, este ano, são quase 4 milhões de inscritos no Enem. O número de inscritos no Exame em 2023 é 13,1% maior do que no ano passado. 61,3% dos candidatos são mulheres. 1 milhão e 800 mil já concluíram o Ensino Médio. 0,4% são treineiros. E foi participando do Exame, ainda nas primeiras séries do Ensino Médio, que Marina Monteiro foi aprovada em segundo lugar para Medicina no Ceará. Tem que estudar bastante, tem que conseguir conciliar os estudos e também o descanso para você não exagerar demais e conseguir aprender mesmo assim. Os resultados aqui são fantásticos. Agora mesmo nós ficamos em primeiro lugar no desempenho do Enem, em todo o Piauí, sexto do Brasil. E eu digo assim, o que a gente tem de melhor é o nosso sistema de avaliação, porque o aluno é testado não na disciplina, ele é testado no conteúdo da disciplina. O Piauí é uma referência no país em participação e resultados no Exame, com alunos que atingem as maiores médias do país. Programas como Pré-Nem Seduc, Quiz Enem, Canal Mais Educação, Programa Mais Aprendizagem, ajudam os alunos a manter o ritmo de estudos e o foco. No Piauí são 100 mil inscritos, um aumento de 12% em relação ao ano passado. Muito bem, então, são 90 questões objetivas. Muita gente até se prepara mais para essas questões, porém, a preparação para a redação fica um pouquinho capenga. Na hora da redação não consegue desenvolver. E é preciso um preparo também. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora de redação, Fernanda Castro, que já está conosco via internet. Fernanda, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Notícias da Boa. Olá, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Estou muito feliz pelo convite. Satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Falta um mês, então, para o Enem. Ainda dá tempo de se preparar para a redação, professora? Olha, dá sim, viu? É contra o tempo, mas, na verdade, a ideia é que já estejamos preparados, já estamos organizados até aqui, mas tem como, sim, caprichando em pelo menos duas redações por semana nessa reta final. Aí eu garanto que tem como. Pronto, então, a primeira dica, nestas últimas semanas para o Enem, a primeira dica que a senhora traz para a gente, é que esses estudantes, quem nesse momento nos escuta pelo rádio, pela TV, fazer pelo menos duas redações por semana. E em relação às temáticas, possíveis temas que podem vir a ser abordados esse ano? Ó, sempre a gente tem aquele frio na barriga de eu não quero apostar, mas olha só o que está acontecendo no mundo. A gente observa bem os projetos que o governo implementa, a gente pensa nos programas durante o ano, então a gente fica sempre procurando um projeto de lei, uma lei que foi aprovada e por aí vai. Este ano, essa tecnologia está com tudo, então, inteligência artificial, chat GPT, os desafios em relação à ética, que nós estamos ainda entrando nesse universo, então, é uma aposta muito bacana. Nós tivemos muitos ataques às escolas, então, violência escolar também está aí na nossa mira. Nós temos aí uma onda de mudanças climáticas e é preciso perguntar, por exemplo, de que forma essas mudanças afetam aí os nossos direitos humanos, então, gosto dessa ideia. E aí a gente pensa até mesmo no racismo ambiental. E para a saúde, é um tema que a gente está esperando tem um tempinho, que é a questão do tabagismo e agora o auge do cigarro eletrônico, e também a saúde bucal, que foi um investimento muito alto no governo em início do ano. Então, são alguns desses que eu consigo apostar. Em relação às competências, professor, as competências que os alunos precisam entender, precisam tomar de conta, para que, então, consigam uma nota acima de 800, de 900 pontos no Enem. Porque isso acaba alavancando, um determinado aluno tem o desejo de um curso, por exemplo, como Medicina, curso de Direito, que são cursos considerados mais disputados por conta das vagas nas universidades federais e estaduais. E a nota da redação, ela ajuda também a alavancar esses números na hora da dosimetria. Em relação às competências, que dicas você pode trazer para a gente? Bom, as competências mais complicadinhas, ao meu ver, são as competências de número 1 e 3. Então, competência 1, norma padrão, questão gramatical. Então, o que a gente puder revisar no que se refere à norma culta, a norma padrão, é o momento, é agora. E a outra questão é a competência 3, que envolve o projeto de texto. Então, você está falando de coerência, então, a ideia é, no momento de pensar numa revisão de redação para atender à competência, o que eu te sugiro? Que você observe os temas, as atualidades e pense de que forma os atores sociais, governo, mídia, escola, eles conseguem ter culpa, como eles são responsáveis pelos problemas que perpassam várias temáticas. Então, quando eu faço uma perguntinha, como é, qual é a causa do meu problema, eu consigo exemplificar, qual é a consequência dele? Então, assim, se eu estudo para a redação sempre buscando esses três tópicos, eu consigo vislumbrar uma argumentação mais segura. No geral, a competência 2, repertório sociocultural. Toda bagagem que você tem de conhecimento de mundo e de outras disciplinas, é o momento de você abordar na sua prova, porque você precisa ter isso como uma estratégia argumentativa. E para a competência 5, por favor, não se esqueça dos cinco elementos, vizinhos lá na sua proposta de intervenção, que é o agente, ação, detalhamento, finalidade e modo meio, tá bom? Competência 4, elementos conectores sempre após os períodos, que isso é o norte para você, para ter esses elementos de forma presente e sempre dentro do teu texto de forma consistente mesmo. Então, acho que mais ou menos essas dicas já conseguem te ajudar. Eu fazia muitas redações na época da pré-faculdade, professora, e aí uma das minhas professoras, professora de redação, acabava me ajudando aqui. É, Helder, olha, você precisa trazer uma proposta de intervenção no seu texto. Está faltando aqui a proposta de intervenção, a sua indicação do que pode ajudar a mudar uma determinada problemática do assunto abordado pela redação. A falta dessa proposta de intervenção, professora, pode custar até quantos pontos? Eita, Helder! Tirou a proposta... Primeiro que a proposta de intervenção no Enem, ela é a bambambam, porque ela é vista de forma individual. Se você não coloca, você perde 200 pontos, tá? Porque cada elementozinho, eu elenquei cinco, cada elementozinho desse conta um, tá certo? Então, para você fechar, você precisa ter esses cinco elementos, 200 pontos. Na verdade, a proposta de intervenção, ela é um critério só, então ela é uma das mais importantes. E vale a pena dizer também que, se você não tem uma proposta de intervenção, então você não vai, obviamente, propor solução à discussão que você trouxe durante o seu texto inteiro. Imagina, Helder, uma conversa em que a gente não consegue finalizar, fica aquela gostinho de quero mais ou... Nossa, e agora? Como é que eu não vou ter a resposta disso? Eu gosto muito de brincar que a redação pode ser uma super conversa. Então, se você me propõe um problema, eu vou querer solucionar com você, eu vou querer contribuir, vou querer te ajudar. Imagina um grande diálogo sem a finalização dele. Então, além de você zerar a competência, sim, 200 pontos é muito, você com certeza não fecharia a competência 3, que é projeto de texto e que exige que você responda tudo o que você se propôs durante o texto. Então, mais de 200 pontos, pelo amor de Deus. Atente à proposta. Não pode esquecer da proposta de intervenção. Não pode esquecer. Eu esqueci. Ainda bem que eu esqueci, professora, antes de fazer o Enem. Isso. É verdade. E mesmo assim, Helder, eu vou lhe dizer, fica bem complicado. É verdade. Professora Fernanda Castro, muito obrigado pela sua participação, trazendo essas dicas. Fique à vontade agora para se dirigir também aos nossos ouvintes, telespectadores, que vão fazer o Enem esse ano. Não basta apenas preparação, é preciso preparo psicológico também. Obrigado pela sua participação. Sim. Obrigada, Helder. Olha só, desejo a boa prova e como você falou, só quero ratificar o que você disse, que era justamente como eu queria finalizar. Gente, vocês já fizeram muito dentro das suas possibilidades até aqui. Eu gosto muito, eu vou deixar de falar para o meu aluno que eu quero nota mil. E eles ficam, meu Deus, mas o mil é muito. Eu falei assim, mas eu quero ser o mil. Dentro de tudo que você viveu, quanto você tirava no passado, o seu mil pode ser 960, 920, pode ser até um 880, mas assim, dentro das suas possibilidades e você ter se dedicado, eu acho que esse é o mais importante. Então assim, até agora, nós já tivemos um ano, já passou, então vamos focar em não abdicar, não negligenciar atividade física, não negligenciar o momento de lazer, não negligenciar alguns textos e algumas leituras dos últimos meses, tá? E descansem também, descansar é importante, porque se a gente precisa nessa reta final, revisar, para a gente poder revisar, ler os nossos textos, que já devem estar organizados e preparados, observar as argumentações, a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, estar com atividade física em dia. No demais, só desejo sucesso e o mil, que você merece o mil para tudo. Obrigada. Está dado o recado, um abraço, professora, até a próxima. Até a próxima.